Como dar uma boa aula sendo um professor iniciante? Olá professor, olá professora, que bom que você está aqui. Pode ter certeza que as dicas deste vídeo aqui, as 7 dicas, farão muita diferença no seu dia a dia. Mesmo que você já lecione, tá? Preste atenção, anota aí e vamos começar então para você saber como são essas dicas, tá certo? Antes, não se esqueça, é muito importante, se inscreva no canal, tá? Deixe aquela força, isso ajuda bastante. E se caso você tiver alguma dúvida ou quiser, deixe um comentário, tá certo? Bom, a dica número 1 é muito simples. Professor, professora, para dar uma boa aula, antes de tudo, você precisa estar bem. Sim, tá? Você precisa estar bem. Então, você precisa deixar o seu lado, a sua vida privada, né? E sendo bem sincero, pessoal, você precisa ter uma identidade secreta, sabe? É quando você entrar na escola, você é o super professor, tá? Você esquece seu mundo lá fora e passa a dar uma boa aula. Você não traz para a escola problemas de casa. E também não faz o contrário, tá? É importante isso. Não faça o contrário. Não leve problemas da escola para a sua casa. Isso evita que você entre na sala com aquela cara de... Número 2. Bom, se você quer chegar bem na sua sala, preste atenção, tá? Se você quer chegar bem na sala de aula, evite passar pela sala dos professores. Isso mesmo. Se você quer evitar ficar desanimado ou até mesmo entrar em depressão, passe longe da sala dos professores. Você vai evitar começar o seu dia ouvindo frases do tipo assim, ó. Ah, estamos de volta no inferno. Mais uma semana. Não veja a hora de dar meio-dia. Não veja a hora de bater no sinal. E coisas do tipo. Você sabe o que eu estou falando. Não deixe que ninguém roube a sua energia. Se preferir, tampe o umbigo. Depois que sair daqui, então, ainda... Ao invés de tampar o umbigo, você vai ter que se envelopar no esparadrapo. Número 3. Torne o seu dia mais difícil ou mais fácil. Se o dia mais chato para você, o mais difícil para você, professor, professora, é a segunda-feira, faça esse dia ficar simples. Faça de forma que ele se torne o dia mais... O melhor dia para você, certo? Por exemplo, é um bom dia para você marcar as suas avaliações. É um bom dia para você marcar a apresentação de trabalhos. Tá? Crie um dia fácil para você. Ah, hoje foi o meu melhor dia. O dia mais feliz da minha vida. Número 4. Comece a sua aula com pelo menos... Preste atenção. Com pelo menos cinco minutos de conversa. Isso mesmo, conversa. Isso vai fazer a sua aula ficar muito mais leve. Pessoal, olha só. Muitas vezes, professor, professora, eu começo a minha aula com um bom dia e uma notícia, tá? Já chego falando lá, uma notícia que marcou o dia. Só isso. Isto ajuda a estimular os alunos a entrarem no clima na sala de aula. E um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria, é o afeto, é a capacidade de prazer naquilo que se faz. Número 5. Não tente matar a aula. Professor, não tente matar a aula, tá? Senão ela te mata. Estou falando daqueles professores que chegam na sala de aula, tá? Arrastado. E aí, ele consegue piorar ainda mais o dia. Sabe o que ele faz? Olha só. Não seja aquele professor do tipo que adora ficar olhando o relógio toda hora ou o celular, tá? Deixe o tempo passar. Quanto mais você ficar ansioso, pior fica. Não seja aquele tipo de professor, preste atenção, esse aqui você viu bastante. Não seja o professor que demora 15, 20 minutos apenas para fazer a chamada. Isso mesmo. A sala às vezes tem 20, 20 alunos, demora aí um tempão para fazer chamada. Pessoal, olha só. Professor, perceba que se os alunos perceberem que você está matando, também vão querer matar a aula, tá? Crie um ritmo para a sua aula. Algo que flua de forma natural. Isso é importante, tá? Muita gente me pede exemplo, tá? Seria mais ou menos isso aqui, olha só. 5 minutos para falar sobre algum acontecimento, início da aula. Depois, mais 5 minutinhos para você fazer a chamada, entregar alguns trabalhos, algo do tipo. Depois você usa aí mais 10 minutos para passar matéria. 5 minutos de explicação. 5 minutos de explicação está ótimo, tá? 15 minutos para passar exercícios e fazer a correção. E aí, pessoal, faltou 5 minutinhos, né? Deixa os alunos relaxarem um pouquinho. Você também, tá? Relaxa um pouquinho. Terminou sua aula, você já fez sua parte, tá? Converse um pouquinho. Pronto, cito mútuo. E assim se for os 45 minutos, certo? Bom, a dica número 6. Tenha suas regras. Isso aqui é importante. Tenha suas regras. Entenda que, por exemplo, quando você tira um aluno da sala de aula, se você apenas tirar, você está dando benefício para ele. Serviu da sua aula só. Então, coloque para a turma que você está disposto a ser o melhor professor do mundo. Mas que é preciso organização. É preciso que a sua sala tenha ordem para que todo mundo realmente consiga alcançar os objetivos que é aprender mais. Então, preste atenção. Se você tirar alguém da sala de aula, este terá que ter um trabalho extra para entregar, para voltar. Isso é importante, tá? Não esqueça de deixar isso acertado com a coordenação, com a direção. Mas, se você tirar um aluno da sala de aula, Saiba que ele tem que saber que ele vai receber um trabalho extra e que só vai voltar se entregar esse trabalho extra. E, se não quiser entregar, só entra com o pai e com a mãe, certo? Isso é importante. E o suporte da coordenação, também, eu falo aqui, que é essencial para você dar uma boa aula, certo? Bom dia, pessoal. Bom dia. E aí, como foi o dia de ontem? Ótimo. Vamos ver quem está aqui hoje? Alanderson. Ana Carolina. Alina. Não é ele. Ah, ela está doido. Yasmin. Você é especial. Isabelle. Eu vou chamar. Vou chamar a chamada. Ítalo. Para terminar, a sétima dica é o seguinte. Olha só. Recentemente, antes de eu falar a dica, recentemente eu vi um comentário em um dos meus vídeos, onde a pessoa, tá? Eu vou chamar de pessoa porque não vou chamar de professor. O professor é outro nível para mim, tá? O professor não faria esse tipo de comentário. Então, essa pessoa, ela falou o seguinte. Ela falou que o erro da escola, ou o erro na escola, é achar que o professor é babá. Certo? A disciplina deve ser restaurada. Essas crianças nos dominaram. Olha só. Se você, como professor, ou professora, acha que ser professor é apenas passar matéria e explicar, talvez esteja aí o seu maior erro. Pessoal, eu também sou terapeuta, tá? E eu posso dizer para você que, desde que nascemos, a gente busca, de forma essencial, duas coisas. Todo mundo busca constantemente duas coisas. Atenção e amor. Certo? Então, a sétima dica é seja humano. Saiba que haverá dias que o seu aluno estará irritado. Outros dias estará triste. Você não precisa, se não quiser, fazer nada, tá? Você não precisa fazer nada. Apenas entenda. Apenas deixe que ele na dele. Pessoal, muitos problemas que a gente vê por aí, de professores e alunos, tá? Na sala de aulas, são gerados neste momento. O problema de muitos professores, tá? E agora eu vou responder para esse cidadão aí. O problema de muitos professores na escola é achar que a aula dele é a melhor aula do mundo, que tudo tem que parar porque ele está falando. Pessoal, isso não existe. Nem todo dia a gente está bem, tá? Então, eu estou falando para você aqui, entenda, que é importante passar conteúdo, é importante explicar? Claro que é, tá? Eu estou falando para você aqui o seguinte. O que você guardou no seu ensino médio, por exemplo? Se você não fosse professor, o que você lembraria? Tem professor que acha que a aula dele é a melhor coisa do mundo. Não é. Veja. Veja bem, pessoal, tá? Eu estou falando para você que conteúdo e explicação são importantes, sim. Mas que, muito além disso, o que você vai guardar é o exemplo do ser humano. É o que o aluno viu de você em sala de aula. Porque é assim que a gente vive. Ao longo da nossa vida, a gente carrega exemplos de pessoas. Pessoas passadas pela nossa vida. Então, seja um bom professor. Em todos os sentidos. Essa é a base. Essa, na verdade, é a dica sobre todas. Essa é a dica sobre todas, melhor dizendo. Certo? Bom, se você quiser mais dicas, se você quiser aprender a fazer apagiações diferentes, dinâmicas, abaixo aqui desse vídeo, você tem o link do curso Como Mudar Uma Boa Aula. Professor, professora, eu agradeço a sua atenção, que é algo, realmente, hoje, muito importante. Te agradeço. Espero que você recomende esse vídeo para outras pessoas, outros professores. E desejo de coração boas aulas.